Já faz um tempinho que eu tô planejando fazer um vídeo com recomendações da Playstation Plus extra Mas eu sempre esbarrava em dois problemas Primeiro que a lista de jogos muda mês após mês de maneira dramática Então às vezes eu colocava um jogo na lista, aí duas semanas depois ele já não tava mais disponível Sempre tinha esse problema E segundo que a lista tava ficando sempre grande demais A última versão da minha lista tinha 45 jogos, o que não ajuda ninguém, né cara? Eu tô basicamente recomendando um terço dos jogos disponíveis no serviço Não é pra isso que eu tô aqui hoje Hoje eu tô aqui pra fazer um trabalho mais enxuto focado E que prova que eu funciono melhor quando eu tenho limites específicos pro que eu tô produzindo Eu vou listar aqui pra vocês 10 jogos que se encaixam naquele caráter arbitrário de subestimados Jogos que não são tão populares quanto deveriam ser Ou jogos que nem tantas pessoas conhecem De acordo com os meus padrões, tá certo? Então esse é o meu principal critério e eu também coloquei como um critério secundário Tentar fazer uma variedade de gêneros Apresentar uma gama diferente de jogos em estilos diferentes Eu podia fazer uma lista com literalmente 10 roguelikes legais que tem na Playstation Plus Mas isso não ia cobrir tanta gente assim, né? Tantos interesses possíveis Então são 10 jogos subestimados Que tem uma certa diversidade de gênero entre eles Espero que você goste Todos eles são muito legais E aquela coisa Eu não posso garantir que no momento que você tá assistindo esse vídeo Todos esses jogos estão na Playstation Plus Extra Eles continuam existindo Então assim, você pode ficar interessado pelo jogo E ir buscar ele em outra plataforma, em outro serviço, não sei Mas no momento que eu tô gravando esse vídeo No momento que esse vídeo está sendo publicado, na verdade Estes jogos estão todos disponíveis no catálogo brasileiro da Playstation Plus Extra E todos eles rodam tanto no Playstation 4 quanto no Playstation 5 Mas enfim, sem mais delongas Esses são as minhas 10 gemas ocultas da Playstation Plus Extra Começando aqui com o 13 Sentinels Aegis Ring Que provavelmente é o meu jogo favorito dessa lista Então já começando forte em um nível pessoal aqui Ele não é um jogo pra todo mundo, já aviso de antemão Mas eu acho que as pessoas que abrirem o coração pra ele E souberem ler em inglês Porque ele não tem português no Brasil Infelizmente, vão se divertir muito O 13 Sentinels é um jogo feito pela Vanilla Wear Que é o mesmo estúdio de Wedding Sphere Dragon's Crown O recente Unicorn Overlord Mas ele é bem diferente dos outros Porque ele é basicamente uma visual novel Com elementos de estratégia em tempo real Eu não vou entrar muito em detalhes da história aqui Porque é a história que o jogo vende A história, a narrativa e suas incontáveis surpresas É o que o jogo tem de oferecer de diferente E realmente marcante Mas, em essência, a premissa da coisa Japão, anos 80 Crianças colegiais que entram em robôs gigantes Pra lutar contra Kaijus Que são os monstros gigantes do Godzilla Essas coisas, né? Você tem trechos de visual novel Que é basicamente leitura É tudo muito bem animado sempre É tudo super bonitinho Os personagens se movimentam pelo cenário Interagem uns com os outros Não é aquela coisa de visual novel clássica Que é só uma PNG chapada na tela Não, ele é muito bonito Como Dragon's Crown Como Unicorn Overlord Ele tem essa arte fantástica dos jogos da Vanilla Wear Mas são trechos de narrativa Em que você faz escolhas E essas escolhas não necessariamente Determinam o rumo da história Mas sim a ordem na qual você vai ver os eventos Depois eu explico o que eu quero dizer com isso Enfim, tem esses trechos de visual novel E tem algumas lutas contra os Kaijus Que você controla diretamente Você assume o controle de times específicos De robôs gigantes Você pode... No começo as lutas são mais pré-determinadas Você tem, sei lá Cinco robôs à sua disposição Mas pra frente você começa a poder escolher Quais você vai colocar em ação e tudo mais Mas basicamente você tem alguns robôs ali E você tem que assumir esse controle Desse campo de batalha isométrico Pra enfrentar os Kaijus que estão vindo Ele é um jogo de estratégia em tempo real Mas você consegue pra realizar as suas ações Meio que quase parar o tempo Então quando você tá colocando os comandos ali É quase como se tudo ficasse em uma extrema slow motion Assim pra que você realmente consiga entender O que tá acontecendo Mas a estratégia em tempo real no fim das contas É uma parte... É praticamente um minigame, cara É uma parte pequena da ação No fim das contas A maior parte do jogo é os trechos de visual novel mesmo Mas ainda assim é uma distração legal Ele quebra o ritmo de maneiras interessantes E é legal porque as batalhas contra os Kaijus São uma parte importante da história E é legal que você tenha controle direto De quando essa ação tá acontecendo Mas o que torna o jogo especial Como eu disse aqui É uma coisa que eu não vou... Não vou, não posso... Não quero detalhar pra você Porque realmente está nas surpresas desse jogo O que ele tem de oferecer de melhor Uma coisa que eu posso dizer aqui que é legal É que você controla 13 personagens diferentes Como o nome indica, né? São 13 e 13, você tem 13 personagens controláveis No início você não pode escolher controlar qualquer um deles Acho que são 5 ou 6 que estão disponíveis pra você no início Você vai abrindo as histórias de cada um desses personagens adicionais Mais pra frente Mas é muito legal Porque cada história de personagem Evoca, traz à tona Uma parte do quebra-cabeça específica E a ordem na qual você encontra essas peças do quebra-cabeça Basicamente faz com que a história Apesar de ser a mesma Tenha uma vibe completamente diferente Pra cada jogador Dependendo das escolhas dele Então, sei lá Se você escolheu o boneco A primeiro E eu escolhi o boneco B primeiro A ordem na qual eu vou adquirir informações E entender a história E as especulações que eu vou fazer dentro da minha cabeça Tudo isso muda De uma maneira muito divertida E é muito legal ver como o jogo costura isso É quase como E é meio que real isso Basicamente são várias histórias Dentro de uma única história que não muda Tipo, no fim das contas Todos os jogadores vão ver exatamente todos os mesmos eventos Só que as coisas que acontecem são tão malucas E mudam tanto a sua percepção dos eventos ao redor daquilo Que inevitavelmente a minha percepção da história vai ser diferente da sua Porque você vai ter encontrado Eu não vou falar aqui Mas é primeiro ou depois do que eu encontrei Então é uma das minhas narrativas favoritas de videogame Uma narrativa que usa Se beneficia muito da coisa do que o videogame consegue oferecer de diferente pro mundo Então não é uma narrativa que poderia ser contada em livro Ou num cinema Não, tem que ser no videogame Eles usufruem muito bem disso E eu acho que é um jogo que vale muito a pena Você prestar atenção aí E tá na Playstation Plus esta E eu já falei demais sobre esse jogo Minha ideia era falar tipo dois minutos sobre cada jogo Eu não me aguento, cara Vamos pro próximo Battle Chasers Night War Um RPG de turnos delicinha Do mesmo estúdio que fez Darksiders Genesis E que tem arte E é inspirado num quadrinho do Joey Madureira Que é o mesmo cara que faz a franquia Darksiders Ele que inventou Darksiders, né Ele é o artista dos personagens Ele que conduz a história Então é a obra original do cara que criou Darksiders E tem esse RPG de turnos que é extremamente competente Ele não é necessariamente diferente ou inovador Tirando uma mecânica ali que eu acho interessante no combate Mas ele é muito gostosinho porque ele é visualmente muito bonito Ele tem um nível de dificuldade dinâmico bem legal Que você que escolhe a dificuldade dos calabouços que você vai adentrar E aí você ganha mais ou menos recompensas De acordo com o quanto você sofreu pra vencer aquele calabouço Tem uma história simpática A narrativa é contada por meio de imagens Tipo o estilo quadrinho mesmo Que é bem bonitinho E a mecânica de combate que eu falei que eu acho interessante É que você dando ataques físicos E não magias durante o combate Você ganha um negócio, um recurso que chama sobrecarga Que é basicamente Mana temporária adicional Então existe um certo cabo de guerra ali De você só usar a sua mana de verdade Que é um recurso escasso Quando você não tem outra escolha Na maior parte do tempo a ideia é você construir A mana temporária com os ataques físicos E depois dar as suas magias poderosas Com esse recurso temporário que vai desaparecer depois do fim da batalha Então ele é um RPG de turno padrãozinho Assim em termos de funcionamento Mas que tem essa mecânica que faz com que o jogador Obriga o jogador a pensar um pouquinho diferente Sobre como os combates são conduzidos Muito bom jogo Children of Morta O roguelike dessa lista aqui Que acho que dos que estão disponíveis na Playstation Plus Extra Apesar de ter muitos legais ali Acho que esse é o mais subestimado de todos Primeiro, um jogo que tem uma arte fantástica Acho que pelos vídeos já dá pra pegar um apreço Pelo estilo gráfico diferenciado dele Mas dentre todos os roguelikes Eu acho que o Children of Morta especificamente É o que eu mais assemelho a Hades, cara Porque você tem, obviamente, que enfrentar calabouços consecutivos Que são gerados processualmente Você morrer, você volta pro começo Sem penalidade Pode continuar em diante E você vai adquirindo novas habilidades Vai subindo de nível E desbloqueando novos poderes Pra facilitar a sua jornada Em tentativas sucessivas Mas ele tem um foco muito grande Na narrativa, na base Você controla sete, se não me engano Membros da família Bergson Que é uma família de guerreiros Antiga Que tem a missão de proteger Uma árvore maluca Uma região do mundo lá Que pode ser tomada por monstros Os monstros começam a aparecer Eles partem na missão deles Pra, tipo, mano A gente tem que estancar esse sangramento do mundo Aqui a gente tem que resolver esse problema Por conta própria Nós E por nós eu tô falando, tipo O pai, a mãe, o filho A criancinha, a vovó e tudo mais Todo mundo tem o seu papel a desempenhar ali Você controla cada um desses personagens Cada um dos personagens tem um estilo de controle Completamente diferente Tem um que usa arco Outro que vai pra cima com espadada, né Então eles são personagens muito distintos entre si Mas é muito legal fazer uma run Voltar pra base E ver a história se desenvolver Esses personagens interagindo E conhecendo mais sobre uns aos outros E a maneira como os novos Como personagens desbloqueáveis vão aparecendo na história Também é bem divertida Muito, muito, muito bom roguelike Um subestimadaço aí, eu diria Que eu tenho certeza que você vai gostar E dá pra jogar no co-op também Dragon Quest Builders 2 É talvez o mais subestimado jogo Da mais subestimada franquia popular japonesa Que é Dragon Quest, né Builders 2 resolve aquele problema Que muita gente tem com Minecraft Que é Pô, mas eu não tenho um propósito nisso aqui Qual que é a história? Por mais que Minecraft tem história A gente sabe que é bem Superflua, né O Dragon Quest Builders não O Dragon Quest Builders 2 especificamente Constrói em cima do Dragon Quest 2 A história se passa muito, muito, muito tempo Depois dos eventos do Dragon Quest 2 E você vive em um mundo Em que as pessoas perderam a habilidade De construir coisas Então, meio que eles vivem que nem animais na selva Porque ninguém sabe construir casa, por exemplo Só que você controla um personagem Que milagrosamente retém o poder da construção Você é um builder E você pode guiar a sociedade de volta À prosperidade Através da arquitetura, basicamente E ele é um Minecraft em funcionamento Só que ele tem elementos pesadíssimos de RPG de ação Então tem nível, progressão Skill tree e tudo mais E é muito legal Porque você realmente está reconstruindo O mundo do Dragon Quest 2 Na medida em que você progride Tem coisas melhores do que o primeiro É por isso que eu estou recomendando dois especificamente Você pode planar Que nem Breath of the Wild Tem mecânica de combate Exploração subaquática também Que é uma coisa importante no Minecraft Que tem aqui também E co-op Acima de tudo Tem co-op online Para você jogar com seus amiguinhos E construir coisas juntos E tudo mais Mas é É basicamente Minecraft com mais propósito Imerso na temática de Dragon Quest Um jogo muito gostosinho Para jogar Principalmente se você tiver Amigos com quem compartilhar Essa experiência Monster Boy and the Cursed Kingdom É o último mais recente Capítulo inédito Da franquia Wonder Boy Que talvez o brasileiro Em um primeiro momento Não reconheça por nome Mas aí ele reconhece Quando ele lembra Que na verdade Os jogos Turma da Mônica Do Master Do Mega São conversões De joguinhos da franquia Wonder Boy Então o Monster Boy and the Cursed Kingdom É basicamente Um Turma da Mônica E um resgate Turbinado em plataformas modernas Ele tem gráficos lindíssimos Ele tem Aquela mistura entre Plataforma e RPG Muito divertida Que diferenciava Que diferenciava muito Os jogos Dos Super Mario Bros Da vida Naquela época Porque tinha aquela coisa De você Vai para uma fase Aí você volta Aí você compra itens Melhora a sua espada Melhora o seu escudo E tudo mais Parte para uma nova aventura Que dava uma persistência De mundo Bem divertida E eu ainda acho Que esse é um estilo de jogo Que vale a pena Ser mencionado E preservado E respeitado Hoje em dia Ele é um Metroidvania light Ele é um É um jogo de plataforma É mais jogo de plataforma Do que Metroidvania Mas ele tem elementos De Metroidvania E RPG E tudo mais E é muito gostosinho Muito lindinho Se você é uma daquelas pessoas Que está sofrendo um pouco Com estafa de Metroidvania Tipo Ah já está bom Já joguei o suficiente Desse gênero aqui Talvez o Monster Boy Seja um bom jogo Para te colocar de volta Na paixão por esse gênero Porque ele é bem levinho Bem tranquilo Não é muito longo Não é inchado E tudo mais Você entra lá Aproveita Curte um pouquinho O básico dessas mecânicas E aí quem sabe Na sequência Já não está pronto Para voltar para o Metroidvania Mais hardcore mesmo Eu quis incluir aqui na lista Também uma sugestão Daquele tipo de joguinho Que vai destruir Sua amizade de 20 anos Seu casamento de 10 anos Aquela coisa toda Tipo Overcooked Esse jogo se chama Moving Out Tem o 1 e o 2 Ambos estão disponíveis Na Playstation Plus Extra E são experiências Multiplayer muito divertidas Você controla Uma trupe de mudança Nas primeiras fases Principalmente Você está basicamente Pegando os móveis E outros itens Da casa De uma pessoa E colocando para dentro Do caminhão Para você levar isso Para uma casa nova Eventualmente as fases Mudam Vira outra coisa Mas em geral Você está movendo Mobília e objetos Do ponto A Ao ponto B Só que é caótico Porque tem um limite De tempo bizarro Tem missões muito específicas Tipo Ah Coleta Coleta os itens Secretos Ou então Coleta os itens Nessa ordem Tem umas maluquices Ali que são Bem complicadas De resolver E ele tem aquele Caos de Overcooked De você poder Por exemplo Pegar um móvel E arremessar Pela janela Para tentar acertar O negócio A distância Correndo risco De quebrar a mobília Dependendo do que for a mobília Se ela for frágil Como uma TV Por exemplo Mas é um jogo Caótico Muito gostosinho Muito divertido De jogar com os amigos Até que deixa De ser divertido E vocês começam A jogar mobília De verdade No mundo real mesmo Um na cara dos outros Mas é Até lá Até aquele ponto É bem legal É só saber a hora de parar Originalmente Eu não ia colocar Nenhum jogo Triple A Nessa lista aqui Mas visto que o estúdio Que desenvolveu esse jogo Fechou Eu falei Vamos lá Vai Prey Da Arkane Austin Um dos melhores Immersive Sims Já criados Na mesma pegada De Sei lá Dishonored É Até Bioshock Um pouco Esse jogo Eu acho que é a melhor maneira De escrever ele É um Bioshock De ficção científica Você tem um mundo Que na verdade É uma estação espacial Que orbita a lua da terra Que tá tomada Por uma força alienígena Gosmenta Misteriosa Que chama Typhoon Que tem poderes físicos E psíquicos Bizarros E consegue até mesmo Assumir a forma De objetos inanimados Então As vezes você entra Numa sala Parece que a sala Está vazia E do nada A caneca em cima da mesa Na verdade é um alienígena Que pula em cima Do seu pescoço E mata você Então assim Ele é um jogo De exploração Principalmente Tem aquela coisa De Metroidvania De você Obter novas habilidades Para desbloquear Passagens Em lugares Que você já tinha Visitado antes Então tem aquela coisa De backtracking Você fica explorando No fim das contas No fim das contas Você conhece Cada canto Dessa estação espacial E é muito satisfatória A sensação de progresso Que o jogo coloca Na sua jornada Mas é É bem diferente Cara Ele é um jogo Tenso Por motivos distintos Do que você está acostumado Essa coisa de que Qualquer coisa no cenário Do nada Pode pular E te atacar Faz com que Mesmo depois De muitas e muitas Horas de experiência Você ainda tenha Aquele momento De Ai meu Deus Que é divertido Ele realmente coloca Você sempre Num estado de tensão Que eu acho que É o que o jogo Quer fazer E eu acho que Ele faz isso muito bem Fica a argumentação De Prey também Um joguinho que Muito provavelmente Nunca vai ter uma sequência Porque a Microsoft Não quis Eu também pensei Em colocar jogo De fazendinha aqui Mas eu sei que Eu ia ser criticado Por isso Porque ninguém aguenta Mais jogo de fazendinha Então eu coloquei Meio jogo de fazendinha Sakuna of Rise and Ruin É literalmente Metade jogo de fazendinha Metade jogo De plataforma e ação Combate 2D Na verdade Com mecânicas de plataforma Que é muito fofinho Muito gostoso Muito satisfatório E que pode saciar Um pouquinho Essa vontade latente Que talvez você tenha De jogos de fazendinha Sem consumir completamente A sua vida A protagonista do jogo Que você controla É a princesa Sakuna Que é uma deusa Que tá numa ilha Repleta de monstros Com a missão De proteger Uma pequena Uma pequena comunidade De humanos Que tá num vilarejo Ali na montanha Ela tem que dar um jeito De manter essa galera viva E isso inclui Tanto protegê-la de monstros Quanto alimentá-la Então a Sakuna Ela tem que alternar Entre incursões Pra dentro Do mundo selvagem Na qual ela vai Colecionar materiais E matar os monstros Que estão ameaçando Os humanos A alternância Na medida Na medida No cenário No cenário E torná-la minúscula Pra abrir uma passagem Ou então pegar Uma Sei lá Um palito De sorvete No chão E expandir ele Da maneira que ele Se torna uma ponte Capaz de atravessar Um penhasco É muito doido Muito maluco Mexe com a cabeça De um jeito Que talvez dê enxaqueca Pra certas pessoas Mas é um jogo De quebra-cabeça Muito Engenhoso E recompensante É bem gostoso Você ultrapassar Os desafios Que ele propõe E o último jogo Da lista Que na verdade São dois jogos Eu tô ultrapasseando Aqui porque eu posso São títulos De uma das minhas Franquias favoritas De RPG Que neste canal Não é subestimado Mas eu tenho a impressão De que eu nunca falei Dessa série direito Aqui no canal Então eu vou botar Na lista Cara Is 8 Lacrimosa Of Dana E Is 9 Monstrum Nox Dois RPGs de ação De extremo baixo orçamento Feito pela Falcon Que é a mesma estúdio Da série The Legend of Heroes Tem Trails of Cold Steel Trails into Azure Essas coisas aí tudo Mas o Is é focado Em ação E esses jogos Especificamente São na minha opinião Dois dos melhores RPGs de ação Já criados Pela humanidade É uma delícia Jogar esses joguinhos Cara Porque eles são frenéticos Muito velozes Respeitam o seu tempo E mesmo assim Tem conteúdo suficiente Pra te manter preso Na tela Por quase 100 horas Cada um deles Cara O Is 8 é bem legal É o meu favorito Dentre esses dois aí É um jogo que você passa Numa ilha Meio Jurassic Park É meio que a isla nublar Assim Você tá lá de boa Achando que é uma ilha Você não tá de boa Você chegou lá literalmente Naufragando Mas você e os outros Sobreviventes Desse náufrago Acabam caindo nessa ilha Que parece ser uma ilha Tropical normal Só que depois revela-se Ter monstros bizarros E dinossauros E outros segredos Inúmeros aí Que você vai ter que descobrir Na sua jornada E o Monstro Nox Ele é um jogo Que se passa mais Num ambiente urbano Tem uma cidade grande Ali que tem uma Tem vampiro Basicamente É o que você precisa saber Sobre essa brincadeira E tal Dois jogos com temáticas Muito diferentes Mas com o mesmo foco Em ação frenética Gostosa Satisfatória Que faz com que você Mano Torne-se um Com o controle Do Playstation Cara Esse é o meu tipo De jogo favorito Que não é Extremamente ambicioso Não é Megalomaníaco Não é inchado Ele simplesmente É gostoso De jogar A cada segundo E os dois Is que estão Na Playstation Plus Extra Se encaixam muito bem nisso Se você é fã de RPG Jogue Que você não vai se arrepender Mas tá aí Meus queridos Essa é a minha lista Das 10 Gemas ocultas Da Playstation Plus Extra Lembrando mais uma vez Que eu não garanto Que estes títulos Estão disponíveis ainda No serviço No momento que você Está assistindo a esse vídeo Eu não controlo A Playstation Plus Se der beleza de mim Estaria não só Na Playstation Plus Como no Game Pass No Nintendo Switch Online Estaria em todos os lugares Esses jogos aí Para vocês jogarem Mas Se ficou interessado Por algum deles Mesmo que não esteja na Plus Vai caçar aí Que ele ainda existe Ainda existe Em algum lugar Esse jogo existe Então espero que tenha sido proveitoso Se você tiver alguma outra recomendação Fala aqui embaixo nos comentários Tem muita coisa boa lá Tem muita coisa que Como eu disse Eu cortei para fora da lista Para focar em 10 só Então Manda as recomendações aí Para a galera Nos comentários também E muito obrigado Por acompanhar o TVPH Apoia.se Barra TVPH Se quiser financiar O nosso canal Tá certo? Muito obrigado pela companhia E até a próxima E até a próxima